Qual é o estilo de liderança de uma pessoa sanguínea? Como ela age? Quais são os pontos que ela tem que se atentar? Como é que é o modo de ação dela quando ela está com seus liderados? Eu vou te falar tudo isso no vídeo de hoje. Então, se você tem interesse sobre saber como é um sanguíneo sendo líder, ou se você é um sanguíneo que vai entrar em um cargo de liderança e quer saber onde você tem que tomar cuidado, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te falar tudo sobre como é o sanguíneo sendo líder. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Luiz Gomes e você está no Temperamentando, onde a gente vai falar tudo sobre os quatro temperamentos e nesse vídeo nós vamos falar sobre o sanguíneo quando ele é líder. Qual é o estilo de liderança dele? O que você tem que esperar? O que você não deve esperar desse temperamento? Se você já gosta desse assunto, como eu sempre peço, se inscreve aqui nesse canal ou deixe seu like, tua mão não vai cair e você vai nos ajudar e vai se ajudar porque o YouTube vai entregar mais desse conteúdo para você. Ser líder não é uma característica, uma coisa que só o colérico domina. Todo mundo sabe que o temperamento colérico é a cara que ele é, entre aspas, o líder nato. É aquele cara que vai estar sempre tendo uma atitude de líder, enfim, é aquele cara que tem a fama mesmo de ser um líder. Mas se engana quem pensa que só o colérico vai ser um bom líder, ou se engana quem pensa que só o colérico vai ser líder, só ele vai se interessar pela liderança e não tem nada disso. Todo temperamento pode ser líder. Falamos há pouco tempo atrás sobre o fleumático, quando ele é líder. Hoje eu quero te falar sobre como é o sanguíneo, quais são as atitudes que ele vai ter, onde ele vai ter que tomar cuidado. Então para a gente não enrolar muito, eu vou te falar já qual é o primeiro ponto. Animador. Sim, o sanguíneo é aquele cara que ele é conhecido por ser leve e ser alegre. E quando ele está sendo um líder, ele vai trazer isso para o estilo de liderança dele. Ele vai ser aquele cara que vai querer colocar o time para cima, vai ser aquele cara que vai querer incentivar, que vai querer elogiar. Por quê? Porque o sanguíneo se dá muito bem quando ele é elogiado. Então ele vai falar da mesma forma com as outras pessoas. Os temperamentos têm o hábito de se comunicar com as outras pessoas da forma que ele entende, que ele absorve, que ele gosta de que as pessoas se comuniquem com ele. Por exemplo, o colérico gosta que as pessoas sejam diretos. Então quando ele vai falar, ele também é direto. O problema é que nem todo mundo é colérico. Ele acaba trazendo problema com isso. Da mesma forma, o sanguíneo também é aquele cara animado, que gosta de receber elogios, que gosta de trazer aquela alegria quando alguém fala com ele. Então, quando ele é líder, ele vai fazer a mesma coisa com seus liderados. Ele é aquele cara que vai deixar o ambiente com alto astral, vai deixar o ambiente, sabe, musical, vai deixar o ambiente alegre, tranquilo. Que é um bom exemplo de um líder sanguíneo. É o Michael Scott de The Office. É aquele cara típico sanguíneo. Quem já assistiu a série sabe o que a gente está falando. A gente tem até uma análise dele aqui, se eu não me engano. A gente tem uma análise dele aqui que a gente fez há bastante tempo. Se você ainda não assistiu, assista aí, que vale a pena. Vou deixar aqui na descrição para você assistir, se você não tiver assistido. O Michael Scott é esse cara, aquele cara que está animado, aquele cara que quer trazer todo mundo para cima, que não gosta de ficar dando bronca, num ponto a se atentar, claro, né? Porque ele tem que trazer a responsabilidade quando necessário, mas sim, é aquele cara que gosta de trazer o time para cima. Flexibilidade. O líder sanguíneo tem a flexibilidade como algo muito característico e muito comum. Ele não vai ter problema quando o prazo é mudado, quando a situação não é da forma que estava acertada, porque para ele é tranquilo isso. Ele se dá muito bem quando as coisas saem do planejamento que foi tomado de antemão. Então, o sanguíneo, quando ele está na liderança, ele faz a mesma coisa. Ele lida muito bem com esses imprevistos. Até por isso, ele é um ótimo improvisador. É aquele cara que surgiu uma dificuldade, ele já olha, vamos fazer de outro jeito, não tem problema, não tem tempo ruim. Claro que quando o sanguíneo tem um líder acima dele, ele pode acabar tendo que ficar mais retido ao plano que foi estabelecido. Também quando esse sanguíneo tem mais experiência, ele vai acabar entendendo até que ponto ele pode flexibilizar as coisas, até que ponto ele tem que seguir o agendamento daquilo que estava estabelecido com a equipe. Mas o sanguíneo tem essa tranquilidade. Ele é muito bom em flexibilizar as coisas e ele é muito bom em deixar com que as pessoas também flexibilizem aquilo que for necessário. Claro que tem que ser tomado cuidado. Nesse ponto, o sanguíneo não tem problema quando ele é líder. Uma coisa que o sanguíneo tem que tomar muito cuidado quando ele é líder, se você já tem esse desejo, se você vai entrar em uma liderança, ou se você já é líder e é sanguíneo, é tomar cuidado em achar que todo mundo que é seu liderado é seu amigo. E isso não é verdade. Isso pode gerar muitos problemas e muitos conflitos quando você tem essa atitude de achar que todo mundo é seu amigo, achar que todo mundo tem que ser aquele cara que vai ser abraçado e tu vai abraçar todo mundo. Isso pode gerar muitos problemas, porque pode ser que uma pessoa não leve muito bem isso, ou pode ser que a pessoa não retribua a forma que você está agindo com ela, e você comece a trazer problemas para o grupo, problemas para a pessoa, ou então comece a achar que existe algum problema com você, só que muitas vezes não é, é só a pessoa que tem um jeito diferente. Então tem que tomar cuidado para que as coisas não fiquem muito flexíveis, para que as coisas não fiquem muito fora do projeto, improvisadas o tempo inteiro, porque isso não é bom para o grupo. Principalmente quando você tem pessoas na sua equipe que têm temperamentos frios, que é o caso do fleumático e do melancólico. Principalmente o melancólico, o melancólico ele é frio e ele é seco, ele é aquele cara que vai ser rígido e vai ser frio, ou seja, aquele cara que não gosta de improvisar, não gosta de que as coisas saiam do padrão que foi estabelecido, então pode ser que você comece a arrumar problemas com pessoas que têm outro temperamento, que é o caso do melancólico, estou dando exemplo, mas você pode acabar tendo problema até com colérico, porque eu particularmente sou colérico e não gosto que as coisas sejam feitas assim, improvisadas o tempo inteiro, porque parece que o tempo está sendo desperdiçado e parece que eu vou me envolver num projeto que não vai ter certeza se vai acontecer. Então se você for sanguíneo e for um líder, tiver interesse de ser líder, tem que tomar muito cuidado com isso. E é uma coisa que eu sempre falo, sanguíneo, nem toda pessoa é a tua amiga, nem toda pessoa você tem que chamar para a tua casa, nem toda pessoa vai querer o teu abraço, e você tem que entender isso, não tem nada de errado com isso. Quem quiser te aceitar, amém? A pessoa te aceite, te abraça e seja leve do jeito que você é, mas nem todo mundo vai te aceitar do jeito que você é, nem todo mundo vai querer ser tão leve como quanto você é, nem todo mundo vai querer um ambiente tão alegre quanto você quer. Então tenha calma, tenha tranquilidade, isso vai ajudar com que o grupo seja muito mais forte, vai ajudar com que as coisas fiquem mais calmas, porque quando a gente começa a improvisar muito, as coisas podem sair do controle e acabar tendo muito problema, como é o caso do Michael Scott, né, que eu falei até um tempo atrás no vídeo. Essa é uma coisa lá que tem na série, né, que é a série, né, o escritório lá ser completamente desorientado em alguns momentos, porque o Michael não sabe muito bem o que está fazendo, nem para onde está indo. Então você tem que saber para onde você está indo, porque senão as pessoas ficam totalmente descontroladas, e nem todo mundo é teu amigo. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, você gosta desse assunto sobre os temperamentos e quer se aprofundar mais, dá uma olhada no link aqui da descrição. No primeiro link eu vou deixar o nosso e-book para você ler, para você aprender mais sobre as variações, sobre o que é estrutura, sobre o que é seco, o que é úmido, o que é frio, o que é quente, como eu disse um pouco atrás, que o melancólico é seco e é frio. Então você vai entender o que significa isso. Dá uma olhada aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Te peço de novo, se inscreve nesse canal. Sei que a maior parte das pessoas que assistem esse vídeo não são inscritos. Eu fico assim, cara, como pode pessoas ver um conteúdo tão bom desse e não se inscrever? Então se inscreve aqui nesse canal, vai ajudar muito a gente. Você também vai receber o nosso conteúdo sempre que a gente postar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.